Música Deixei minha vida de luxo pra ir morar na fazenda Troquei a minha rai-looks por cavalo bondigado A minha mansão vim de comprei de gado Comprei o meu caminhão pra curtir na vaquejada Quando chego na cidade todo mundo já comenta Que lore do gado o zaqueiro representa Cinco CDs do Morel da Bahia Show papai, que desmantela o sol pra essa grande Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vida de vaqueiro, é curtir num desmantelgo Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vida de vaqueiro, é curtir num desmantelgo Quando chegar fim de semana eu vou partir na vaquejada Pego meu caminhão e convido a mulherada Chega fim de semana eu vou partir na vaquejada Pego meu caminhão e convido a mulherada Meu cavalo é show, na pista é capa louca Quando derrubo o boi, a vaqueirama fica louca Meu cavalo é show, na pista é capa louca Quando derrubo o boi, a vaqueirama fica louca O meu cavalo é capa louca O meu cavalo é capa louca O meu cavalo é capa louca Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vida de vaqueiro, é curtir num desmantelgo Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Vida de vaqueiro, é curtir num desmantelgo Tchô papai, a vida de vaqueiro é mais ou menos assim Quando chegar fim de semana eu vou partir na vaquejada Pego meu caminhão e convido a mulherada Chega fim de semana eu vou partir na vaquejada Pego meu caminhão e convido a mulherada Meu cavalo é show, na pista é capa louca Quando derrubo o boi, a vaqueirama fica louca Meu cavalo é show, na pista é capa louca Quando derrubo o boi, a vaqueirama fica louca O meu cavalo é capa louca, louca O meu cavalo é capa louca, louca O meu cavalo é capa louca, louca Vida de vaqueiro Isso é louco, garoto, louco, réis Sou patricinha, vaqueira, gosto da boiada Amo um vaqueiro só por causa da pegada Não tô julgado, mas assisto e aboio Façada e vaquejada, vaqueiro voa em lagosta E a patricinha, vaqueira, chegou na vaquejada Chapéu, bota, pivelão, toda requintada Puxando o paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece E quando ela passa, os homens ficam parados O vaqueiro perde o boi, cai em cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha das vaquejadas Com ela não tem frescura, rainha das vaquejadas Sou patricinha, vaqueira, gosto da boiada Amo um vaqueiro só por causa da pegada Não tô julgado, mas assisto e aboio Façada e vaquejada, vaqueiro voa em lagosta Sou patricinha, vaqueira, gosto da boiada Amo um vaqueiro só por causa da pegada Não tô julgado, mas assisto e aboio Façada e vaquejada, vaqueiro voa em lagosta E a Patricinha vaqueira chegou na vaquejada Chapéu bota aqui velão, toda arrequentada Puxando o paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece E quando ela passa os homens ficam parados O vaqueiro perde o boicá ensinando um cavalo Ela é top de luxo, rainha das vaquejadas Com ela não tem frescura, rainha das vaquejadas Sou Patricinha vaqueira, gosto da boiada Amo o vaqueiro só por causa da pegada Não tô rugado, mas eu assisto e aboio Passado e vaquejada, vaqueiro, bom ela Sou Patricinha vaqueira, gosto da boiada Amo o vaqueiro só por causa da pegada Não tô rugado, mas eu assisto e aboio Passado e vaquejada, vaqueiro, bom ela Tchau papai Tchau papai Tchau papai E esse ó vai pra todo o vaqueiro vai doce Papai Música Música Sou vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Sou vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Ô meu padrão Ô meu padrão, seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr no mar Deu sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o boi se soltou E quando abriu a ponteira no mar Ele entrou Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Que foi meu primeiro amor Que foi meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Eu não vi em moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não vi em moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse Tô indo já Sou vaqueiro Sou matuto E nunca pude estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Sou vaqueiro Sou vaqueiro paidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Sou vaqueiro paidoso Sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor O meu padrão Seu cavalo está de peito rasgado De tanto correr no mar Eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o boi se soltou E quando abriu a ponteira no mar Ele entrou Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro Pra casar com filha dele E ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rabado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rabado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse Tô indo já Sou vaqueiro Sou matute Nunca pude estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Choro papai Choro papai Choro papai Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o boiador está quebrado Rei Show papai Show papai Show papai Reclama Deixe eu vender meu gado Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o boiador está quebrado Minha ego está salada Pois o mar se ticelou Através do rio análogo Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Através do rio análogo Só afim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora Outra semana vem Tire a pedra do domingo Manifarrei a estrada E deixe tudo em pio Fera imunda a madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o boiador está quebrado Minha ego está salada Pois o mar se ticelou Através do rio análogo Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Através do rio análogo Só afim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora Tire a pedra do domingo Manifarrei a estrada E deixe tudo em pio Fera imunda a madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Tchô papai, essa vai ser a doida vaquerana Tchô papai, essa vai ser a doida vaquerana Deixei minha vida de luxo pra ir morar Na fazenda Troquei a minha raio lugo por cavalo Bom de gado A minha mansão vendi Comprei de gado Comprei o meu caminhão Pra curtir na vaquejada Chego na cidade Todo mundo já comenta Que lore do gado O zaqueiro representa Que lore do gado O zaqueiro representa Que lore do gado O zaqueiro representa Chego na cidade Todo mundo já comenta Que lore do gado O zaqueiro representa Que lore do gado O zaqueiro representa Que lore do gado O zaqueiro representa Deixei minha vida de luxo pra ir morar Na fazenda Troquei a minha raio lugo por cavalo Bom de gado A minha mansão vendi Comprei de gado Comprei o meu caminhão Pra curtir na vaquejada Chego na cidade Todo mundo já comenta Que lore do gado O zaqueiro representa Chego na cidade Todo mundo já comenta Que lore do gado O zaqueiro representa Que lore do gado O zaqueiro representa Que lore do gado O zaqueiro representa Show papai Essa vai pra toda vaqueirão apaixonada Hoje eu acordei chorando Com saudades do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraçar ela Se ela me pedisse um beijo Realizava os desejos Nem sou eu como dela Quem amar mulher que já anda É sofredor suspeito Eu digo porque tem uma Que está morando em meu peito Já tentei esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Oh mulher você é linda Esa linda das mais lindas Igual a você não tem Esa flor que solta o cheiro Rainha doce vaqueiro Você só me faz o bem Eu sou um filho sem sorte Que só nasce pra sofrer Vivo triste Vivo triste Abandonando Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Dizem que o melhor Lagano do Brasil sou eu Comentam que o melhor Cavalo da pista é o meu Dizem que sou uma estrela No meio do povo Que meu dinheiro é muito Que meu carro é novo Olha eu não roubei nada Foi Deus que me deu Foi Deus que me deu